Firmar as escalações, mostrar pra você os times de Náutico. Você tá vendo aí a arbitragem com os capitães, com o Josa e com o Bia. O árbitro é o Gilberto Castro Júnior, Ricardo Bezerra Chianco o assistente 1. O assistente 2 é Diego Cavalcante Pereira e o Michelangelo de Almeida Júnior. É o árbitro reserva, tá aí então times e também arbitragem. Tudo confirmado aqui pra partida que vai começar dentro de instantes. Náutico e América, Campeonato Pernambucano é o jogo que fecha a primeira rodada. Autoriza o árbitro, mas terminou perdendo na sequência o Náutico. Depois sofreu a falta, Bia, a falta do William Gaúcho. Torce de bola pro América, cobrança no Thiago. Terminou sofrendo a falta ali o Thiago. E vai pra cobrança, ao lado dele também o Irã. Reveja o lance aí, ó. Thiago girou. Jesus, no treinamento, ele olha o Náutico. Pegou, recuperou ali o Jobson. Fez o passe. Fernandinho de cara pro gol! O Náutico tá na frente. Jobson ganhou o lance. Eram 4 contra 2. Ele tocou de lado, Fernandinho. Arrumou o corpo. Tocou! Cobrança de novo o Clebinho. Manda a bola pra área. De novo a bola saiu. Fez a curva ali, segundo o assistente. Tá aí o Diego Cavalcante, assistente 2. E você revê a cobrança. Assistente tá numa posição muito boa ali pra marcar, né? Pode pintar cruzamento do Ricardinho. Mandou pra área! É, o jogador do América caiu ali e reclamou o Cachito. Isso que foi puxado pelo Thiago Enes e a gente revê. Será que tem o que reclamar ali, hein? Fazer o passe pro Thiago. Ricardinho pela direita. E o Juizão tá pegando falta do Camutanga pra cima do Billy. Mas um time que não consegue sair pro jogo, especialmente quando o Náutico adianta a marcação. Foi assim que saiu o gol. Mesmo não entregando a bola, o América acabou errando o passe e acabou dando lateral pro Náutico. E reveja aí a falta, meu amigo. Que cambalhota que deu ali o Kevin, hein? Perdeu a bola ali o Camutanga. Irã. Falta pra cima do Irã e lá vem cartão. Cartão amarelo pro Camutanga. Perdeu a bola. Depois terminou fazendo a falta ali. Com exclusividade só no combate, no combate play. Assine já. Tem mais uma falta ali pra cobrança do América. Agora falta pra cima do Thiago. Chega ali pro trabalho do Thiago. Vem cruzamento. Livre. Tá impedido. Não valeu o lance. Cachito cabeceou. Jefferson fez uma boa defesa. Vamos ver se tava mesmo, ó. Vem o cruzamento. E não tava não, hein, Cabral. Olha lá a cabeçada. Isso faz com que o jogador de repente possa conseguir partir em velocidade, né? E poder fazer a cabeçada subir. Terminou perdendo a bola. E o Fernandinho não viu que o Cachito tava ali atrás, mas o juizão já pegou a falta. O Gilberto Castro Júnior. O Kevin disputa o lance. O árbitro vai mostrar cartão amarelo pro Kevin. Tá sentindo ali o Cachito. Cartão amarelo pro Kevin. Olha aí, ó. É, acho que pode considerar falta, sim. Porque o Bia chega até visando a bola, mas você vê que o corpo dele vai caindo por cima do Kevin, né? E acaba meio que tirando o jogador do Náutico da jogada. Eu acho que, sim, continuando a jogada, sim, a bola foi falta e pra cartão amarelo. Um pouco mais de poder, de toque de bola, de criatividade, quando recupera essa bola. Tem feito muita falta, por exemplo, mais um agora aí, ó. O Jefferson, né? Poderia ter complicado por ali. Agora o Irã fez falta em cima do Kevin. Dividida do Jobson lá com o Wallace. É mais um cartão que vai pintar pro Náutico. Jogador do América ficou ali. Jobson tá se levantando e toma cartão amarelo. São três cartões no jogo. É, a chegada foi forte, hein? Arrumou o Wallace, pode pintar cruzamento, desvio pro gol! Veja o lance. O cruzamento, bom cruzamento do Wallace. E livre de marcação, Cachito. Apareceu na área, desviou pro gol do Jefferson. O Bênis devolve pra William. Arriscou o chute com desvio! Um chute de longe, olha só em quem desviou a bola. No Kadir. Não é a noite do Kadir. Falhou na saída do primeiro gol. Agora tentou cortar a bola, a bola bateu na perna dele, subiu, encobriu o Felipe e foi pro gol. E ali, a bola terminou quicando, enganou o Walter. Tarcísio, agora a falta do Walter. Vem cartão amarelo pro zagueiro do América. Tá aí, ó. A falta em cima do Tarcísio. Lançamento, Cachito, arrumou. Irã, o passe pro Billy. Sai do gol, o Felipe já tem impedimento marcado. Olha lá, ó. Rodrigo. Irã vai no passe. Pouquinho à frente, realmente, o jogador do América. Pois não, Sabrina? No momento em que aponta pro meio, Gilberto Castro Júnior. Fim de papo no primeiro tempo de jogo aqui na Arena de Pernambuco. Dois pro Náutico. Um pro América. Intervalo, a arbitragem tá de volta aí pro segundo tempo. Os times ainda não pintaram pra segunda etapa o reinício da partida, Gilberto Castro Júnior. Autores, o árbitro, valendo pro segundo tempo. William Gaúcho. Thiago Enes tenta a bola mais à frente. Tava impedido o Tarcísio. Olha aí, o lance do impedimento, nenhuma dúvida, né? Tava bem adiantado o Tarcísio. Ricardinho bate na bola. Falta pra cima do Cachito. Ou fazendo aquele gol. Tenta ali o Irã. Samuel chutou a bola contra o marcador. A arbitragem tá pegando escanteio. Jobson reclama. O próprio Samuel. Todo mundo reclamando. É, o Irã foi bacana agora o Irã, hein? Agora ele já disse que a bola bateu por último no jogador do Náutico também. Bom, foi por um instante. Olha aí, ó. Bateu só no Irã mesmo e foi pra fora, né? Acertou o árbitro. Voltou atrás da decisão. Tenta levar pro meio ali o Clebinho. Falta pra cima dele. Falta do Billy. Pegada do Kevin. Pode pintar cruzamento. Vem bola na área do América. Rapaz, foi agarrado ali o Jobson, hein? Tá, bola esticada aqui na direita. Apostando corrida ali o Thiago com o Thiago Enes. E terminou sendo marcada a falta do Thiago Enes. Dominar. Bola recuada pro Jefferson, que bate de primeira lá pra frente. Impedimento do Jobson. Foi o que marcou a arbitragem. Walter. Thiago. O árbitro pegou o lance favorável ao América. Joga no caso. Quem tenta agora é o América. Cachido no lance. Falta pra cima dele. E a falta foi do Camutanga, que já tem cartão. E tá sendo expulso de campo. Segundo amarelo, cartão vermelho pro Camutanga. Tá aí no lance. O Thiago, na verdade, Camutanga chegou, fez esta falta. Já tinha cartão amarelo. Cartão vermelho, Náutico perde o zagueiro Camutanga, Cabral Neto. Acho que o cartão foi justo, esse segundo cartão amarelo. Só tenho minhas dúvidas. Acho que não foi justo o primeiro cartão. Tenta ali o Clebinho. Se enroscaram os dois jogadores. O árbitro tá marcando falta a favor do Náutico. O Wallace tá explicando ali pro Gilberto que foi puxado. Mas o Gilberto Castro Júnior marcou a falta pro Náutico e mostrou o cartão amarelo pro jogador do América. Tá aí o lance de novo, ó. A impressão que dá por essa imagem aí é que o Clebinho é que faz a falta, né? Porque o braço do Clebinho tá todo no corpo ali do jogador do América. Usando um lance mais aproximado, uma lente de aumento ali, ó. O Bia terminou agarrando mesmo o Jobson Cabral. Entendeu que houve falta e chega o Náutico. Que houve o pênalti no caso, né? Já que a falta foi dentro da área. E você viu aí que não tem dúvida nenhuma do agarrão, né? Cinco minutos, dois a um pro Náutico. Sentiu ali o Cachito. O América tenta chegar de novo. O Alisson faz lançamento. Tá aí o Cachito. Dominou o Cachito! Gol! Aqui! Cheio de marra Cachito. A condição boa. O lançamento também foi bom do Alisson. No domínio já tirou o Thiago Enes, o marcador. E bateu bem na bola. Cachito, segundo dele no jogo. Segundo do América, que empata aqui na Arena de Pernambuco. Em cima do Clebinho. Era o Thiago Enes ali, né? Fez a proteção à zaga. Chega o lance, chega a bola pro Cachito. Na disputa da jogada ele terminou fazendo falta em cima do William Gaúcho. Bola pro Thiago. Vem lançamento. Impedido o Alisson. Subiu a bandeira pra ele. Vai tomar um cartão amarelo. De graça ali o Alisson. Você tá vendo o Diego Cavalcante que marcou o impedimento. Não tava não, né? A linha do campo ajuda muito. Só não ajudou o assistente. O Samuel dava condição. Do alcance do goleiro. Clebinho manda a bola pra área. Tirou dali o goleiro Felipe. Gilberto Castro Júnior pega a falta no goleiro do Amécio. Não é um pouquinho, mas é critério sim. É o quinto critério do desempate. É o quinto critério. Tá aí o Cabral Neto. E tem uma falta pro Náutico cobrar. Vendo o lance ali do Ricardinho com o Kevin. Já autoriza Gilberto Castro Júnior. Vem bola na área do América. Direto! Goma! Com um jogador a menos. Na batida pro gol. O Felipe tava posicionado ali, mas pro meio, né? E a bola foi no canto. Pode ser a última chance do jogo. Alisson manda pra área. A bola passou muito perto do gol. No momento em que aponta pro meio, o árbitro. É fim de papo. Fim de jogo na Arena de Pernambuco. Mas não deu. Desta vez, pro Mequim, é o Náutico venceu.